Duas pessoas, duas vítimas fatais, duas pessoas mortas Você Comigo, muitas pessoas aqui também ajudando a salvar, tá? Ajudando a tirar Muitos motoristas pararam aqui no local Pra que pudessem ajudar a socorrer essa vítima Ajudando o trabalho dos bombeiros ali, pra agora, pessoal Como ele tá imprensado, sabe? Como ele tá